Muitos consideram a liderança apenas como permanecer à frente de um grupo, mas isso está muito distante do que liderança realmente é. Liderança pressupõe uma descoberta de si mesmo, a qual vai aflorar na busca obstinada de um propósito de vida, que servirá de inspiração a outros, que verão em você a influência, motivação e encorajamento para as suas vidas. Todos têm o potencial de liderar, pois foram criados para isso. Mas o exercício dessa liderança requer disciplina, integridade, paixão e várias outras características que podem ser lapidadas. No livro Torne-se um Líder, o Dr. Myris Monroe mostra os passos a serem dados para quem decidiu trilhar esse caminho. Não importa onde você esteja ou o que você faça na vida, Este livro certamente pode ajudá-lo a tornar-se um líder. Lembre-se de que nunca é tarde para se tornar um líder. Título deste livro, Tornar-se um Líder, Todos Podem Conseguir. Autor Myris Monroe Editora Reino Editorial Obra com 127 páginas Publicado no ano de 2006 Obra com crime Tornar-se um Líder das territórias Movistar Apolog drastic Impe'a 下去